Coração Brasileiro Brasil Nosso grado é retumbante A natureza nos fez fortes e gigantes A liberdade me dá sentido No mundo todo resplandece o nosso brilho O desafio, desafio não nos para Só tem guerreiro preparado pra batalha É numeroso e muito forte O meu povo bota o peito a própria morte Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve É o Brasil, país de amor, é o colosso É o Brasil, país de amor, é o colosso É da América que sairá, a luz que iluminará Nosso brilho em toda a terra Então se verá a nossa vez que chegou A nossa vez que chegou A nossa vez que chegou Mas o chute e acabou O Brasil é Crack e chute é Eu tô com fome de gol O Brasil é Crack e chute é Eu tô com fome de gol O Brasil é Crack e chute é Eu tô com fome de gol O Brasil é roux, 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 roux Eu tava fome de gol Dança, balança, segura, responsa Colosso gigante que chega e estronda Dança, balança, segura, responsa Colosso gigante que chega e estronda Don't stop, don't stop, don't stop, believe it Don't stop, don't stop, don't stop, believe it Não pare, não pare, siga e creia Não pare, não pare, siga e creia Acredita, acredita, goleia, goleia Firmeza na rocha, goleia, goleia Go, 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 o Brasil é Go, 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 o cara que chuta é Go, 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 eu tô com fome de gol Go, 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 o Brasil é Go, 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 o cara que chuta é Go, 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 eu tô com fome de gol O tempo é de luta ou não ser fiéis O país do futebol apanha o coração nos pés Pé no time, fé no homem, fé no camisa 10 Gou alto, canarinhos que também são leões Brinão bonito, gospe em povo, queima até dragões Milhões e milhões, sinceras orações Rez e choram pelo time pra que voltem campeões Beleza e raça, acredito, futebol cheio de graça Aqui é nóis que tá Vamo lá, levantar a taça Trazer aqui pra nossa casa Ninguém vai roubar, ninguém vai derreter Aprendemos a lição com Adilis e Mer Alegria que alguém prometeu e não me deu Futebol brasileiro pro meu povo devolveu Leões, nós somos Leões Leões, nós somos Leões Leões, nós somos Leões Leões, nós somos Leões Brasil 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 Brasil